Torcedor Botafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada Honrando as cores do Brasil de nossa gente É com imenso prazer que estou aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada Trazendo as notícias do Botafogo Hoje um dia exaustivo de trabalho Chegando aqui pra trazer aquele papo raiz, aquele papo de arquibancada aqui nos bastidores Acompanhei todas as notícias do Botafogo Sinceramente muitos me perguntaram a respeito do protesto da torcida Torcedores do Botafogo picharam aí os muros do Newton Santos nessa sexta-feira E pediram a saída do Tiquinho E muitos me perguntaram a minha opinião a respeito Eu já dei minha opinião aqui nos bastidores Falei sobre o Tiquinho Vou falar daqui a pouco o que eu penso sobre isso Mas você que não é inscrito em nosso canal Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações E receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo De futebol e regatas no Youtube Gente, é o seguinte Hoje eu não faço mais parte ativamente De uma torcida organizada Eu entrei para a torcida jovem do Botafogo com 9 para 10 anos Para você ter uma ideia E sou um dos fundadores da Loucos pelo Botafogo Na qual completou ontem 18 anos de vida Então eu tenho minha história no Botafogo Como você, torcedor, tem sua história também Sou torcedor, sou raiz E me orgulho de ser da bancada Sou do tempo que passei aí Por muita luta, por muito sofrimento Como muitos seguidores aqui E nunca desistimos de incentivar ou apoiar o Botafogo Em tempos difíceis E principalmente no dia 21 de junho de 1989 Foi o fim de um fardo pesado que carregamos durante anos Mas carregamos por amor O que eu quero dizer é o seguinte, gente Vamos lá Eu sou radicalmente contra qualquer depredação de patrimônio Pichação Qualquer coisa nesse sentido Você agredir o jogador Sou contra Entendeu? Só que Todo protesto é válido Eu não sou a favor da pessoa ir lá pichar o clube Mas O recado Sempre tem Uma resposta O que que acontece? Eu falei sobre isso aqui E vou voltar A dar a minha opinião A quem muito é dado Muito é cobrado Não é verdade? E você só vai cobrar daquela pessoa que você vê potencial O Tiquinho tem potencial? Tem potencial O Tiquinho É um jogador importante para o Botafogo? Não deixa de ser Desde que ele esteja em boa forma Física, técnica e mental De um tempo para cá Na minha opinião Volto a afirmar isso Ele está muito aquém do que ele esteve Principalmente no primeiro semestre passado Ele caiu muito em rendimento físico e técnico E na hora de decidir Ele não decidiu, irmão Então Ele recebe um salário fantástico É igual do seu trabalho Entenda isso Se você Não cumprir as metas Se você não cumprir Com aquilo que é Determinado a você Você vai ser cobrado Porque o Tiquinho Eu tenho que ser simpático a ele Porque ele é o Tiquinho Soares Não Eu como torcedor Eu vou cobrar dele Da mesma forma Na minha opinião Estou sendo realista Tirando o Júnior Santos Tirando o Júnior Santos Que você vê Empenho, dedicação Entrega Eu digo Jogadores como Hugo, Marçal Marlon Freitas Eduardo Tiquinho Para mim tinha que pegar o beco Sem simpatia, irmão Agora eu falo isso Você não fique Com bronca do Pet É opinião do Pet Como torcedor do Botafogo Eu sou apaixonado Como você Posso ser passional também Mas sou racional Eu avalio o futebol Por aquilo que os jogadores Têm entregado Na minha opinião O Tiquinho Tremeu Mais uma vez Eu falo abertamente Se ele não acha Que está em condição De bater Um pênalti Passa a bola Para outro É humildade Isso também é crescimento Beleza Quando A torcida escreve Pipoqueiro Sai do Botafogo A torcida Tem esse direito Tem esse direito Assim como Em relação O Marlon Freitas O Eduardo O André Masucco Também foram Alvos do protesto No Newton Santos Então eu não estou dando Aqui Visibilidade Ao protesto Só que O que escreveram No muro É o pensamento De muitos Torcedores do Botafogo Que estão magoados Estão feridos Essa é a minha leitura Então o que acontece Como que o Tiquinho Vai reverter isso Trabalhando em silêncio Dentro de campo Se dedicando Não só ele Como os outros também Mas não adianta irmão A pressão vai ser grande Por que? Desculpe a expressão A porrada foi justa Foi de frente Foi no peito Do coração Do torcedor O torcedor ainda está Vivendo isso E muitos Pô Pet Mas se não virar A chave irmão Só vai virar A chave Quando o time Demonstrar Raça Vontade Determinação Quando as vitórias Vierem Principalmente agora A torcida Ela está com o pé Na frente Ou está atrás irmão Então a gente tem que Se colocar no lugar Do torcedor também Eu sou torcedor Sou contra A depredação Mas sou favorável Sim A liberdade de expressão A manifestação Da torcida Que eu acho Sim Pelo que Tiquim tem produzido Marlon Freitas Eduardo Mazuco Que literalmente É um cara Que foi demitido Em todos os clubes Que passou E não faz o papel bom No Botafogo Não faz o papel bom Essa é a minha avaliação E continuo falando Que a equipe Que seja um cara Vencedor Não adianta Trazer um figurante Como o Thiago Nunes Fica o recado Deixo aqui Um forte abraço A toda a torcida Do Botafogo Em todo o Brasil E no mundo E a qualquer momento Podemos voltar Com novidade No canal Que é a voz Do torcedor Do Botafogo De futebol Regatas No Youtube